Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido do Brasil e do mundo. Estamos aqui dentro desse carro chiqueirésimo, lilás. Por que dessa vez eu não vou fazer um passeio na muralha? Eu estou indo para uma gravação. Para aqueles que não sabem, eu sou atriz aqui de vez em quando. E dessa vez eu vou interpretar um papel. O nome dela é Carla. E ela é uma empregada doméstica, barra cuidadora de idosos, de uma família chinesa nos Estados Unidos. Olha só. E eu vou ter que falar em chinês, mas está tudo memorizado já. Então vamos lá nessa aventura. Pessoal, aqui a gente está esperando. E eu conheci a Polina. Ela é russa e a gente vai atuar juntos. Ela vai ser a enfermeira e eu vou ser a AI do pessoal. E vamos ver como conhecer lá. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, eu quero dormir. Eu acordei às 5h30 da manhã, agora já são quase 6h30. Estou num quarto de hotel. Tive que dormir aqui porque o lugar é longe. Já é longe aqui. Daqui ainda eu vou para um lugar mais longe ainda. Vou tomar café da manhã agora e pegar um carro para ir para um lugar que é 2h de distância. Não sei onde que é, né? A gente vai com na confiança. E, né? Quem disse que vida de atriz é fácil. Não tem todo esse glamour não, gente. Tchau, tchau. E acabamos de chegar aqui, nesse lugar é lindo, bem afastado da cidade e parece que tem um campo de golfe, é muito chique. Esse aqui é os trailers dos atores, né, porque eles ficam aqui e já dormem aqui e a gente tem que dormir lá longe. E aqui é o set de gravação. E aqui é a sala de espera, olha que linda. E tô esperando, né, o pessoal tá gravando e eu já estou uniformizada adequadamente, né, e vamos ver como vai ser, eu tô nervosa, gente. Gente, eu tenho um ator aqui que eu conheço, que eu vou contrassinar com ele. Oi! E agora é a hora do almoço e eu estou aqui, desesperada. Porque tudo isso que eu decorei em chinês eu vou ter que redecorar porque agora o salário de minha fala vai ser em inglês. E eu tinha perguntado antes, e eles falaram, não, é chinês, mas a cena se passa nos Estados Unidos, né, que tem que ser em inglês. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Depois do susto, estou eu aqui com as minhas falas traduzidas, eu ia traduzir, né, que até isso a gente faz aqui. A gente não é só atriz, é tradutora também. E agora eu tenho que memorizar, não sei quanto tempo que eu vou levar, mas eu tenho que ser rápida porque a qualquer momento eles podem me chamar pra gravar. Bem-vindo à China! E agora eu tenho que ler o que vai acontecer. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E olha o truque. Uh, fio, fio. O microfone está na minha perna. Eu fiquei meio nervosa. Tinha uma linha só. Não é uma fala só, mas acho que foi bem. Vamos ver como vai ser o resto agora. Agora que eu vou ter mais salas. Hum, hum. E eu acabei aqui. O pessoal está me chamando para ir embora. Ok, ok. Olá. E vou ter que vir mais um dia. Então vai ser parte 2, né? E vamos ver como vai ser. A primeira parte foi tranquila. É isso. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Dr. Chang총 hoje é muito consciente. A galera deonge da quem vai ser seu... OK, não há problema. Vou voltar para o seu lugar, por favor. Desculpe.